Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, me chamo Jaqueline e eu falei em um dos vídeos aí atrás, não lembro qual foi, que eu ia trazer o passo a passo dessa florzinha de fita e que eu ia também mostrar como você fazer o seu molde pra cortar na fita se você não tem, tá bom? Então, é isso que nós vamos ver hoje, eu espero que vocês gostem desse passo a passo, é uma técnica bem fácil e que você vai poder adaptar para o tamanho de flor que você quiser, tá? Vamos aí, então, a todas as diquinhas? Vamos começar aqui, então, primeiro falando sobre o molde, é o seguinte, eu não tinha um molde, né, querendo aqui fazer a flor no tamanho aqui que eu pudesse usar a fita, mas eu não tinha o molde, então, o jeito é fazer, né, gente? A gente não vai deixar de fazer a flor porque não tem, falando em fita, essas fitas vocês encontram na Estilo Fitas, tá? Caso você queira adquirir, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, use o meu cupom de desconto que é JAC05, tudo com letra maiúscula, vou deixar tudo na descrição direitinho. Aproveite que essa semana eles estão com frete grátis e tem muita coisa de novidade lá no site, tá? Corre lá e confira. E o tamanho dessa florzinha fica bem legal pra você usar no bico de pato, pra você colocar várias na tiara, pra você colocar de aplique no laço, fica bem, é delicadinha, tá? Ela mede quatro centímetros. Então, pra me chegar nesse tamanho de molde, o que que eu fiz? Eu peguei uns pedacinhos de EVA, cortei uns círculos, aqui, ó, cortei e coloquei eles assim, ó, em volta, um em volta do outro, ó, assim. Foi isso aqui que eu fiz, gente, eu usei esse tamanho aqui. Aí, depois disso, né, eu medi aqui pra ver se ia dar certo na fita. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, ó, esses círculos, meu molde tá até aqui, ó, o princípio dele, né? Eu peguei um pedacinho de papel e colei com cola, é, de silicone. Esperei secar, ó, olha como ele ficou aqui, o papel só aqui no meio, só pra segurar esses círculos, um junto do outro aqui. O bom de ter só aqui no meio, porque as voltinhas aqui, ó, fica bem certinhas. Então, eu vim aqui, ó, no papel e risquei o meu molde. Então, foi isso aqui que eu fiz. Risquei ele, recortei, depois que eu recortei, eu vim e cortei aqui nessa plaquinha. Essa plaquinha, nada mais, nada menos, é uma placa offset, que é meu marido que consegue pra mim, nem gráfica. É um material que eles utilizam lá no trabalho deles e que geralmente é descartado, tá? Mas tem lugar que você consegue, às vezes, comprar em ponta esse material. É uma placa bem maleável, ela é fininha, fácil de cortar, mas se você não tem essa placa, não tem problema. Você pode usar latinha de refrigerante ou do fundo da lata de leite. É a que eu mais gosto, porque ela é bem macia. Se você quiser usar fundo de outra lata também, pode tentar. Só é um pouco mais difícil de cortar, pela experiência que eu tenho em fazer moldes, porque eu tenho vários, assim, que eu faço em lata. Então, é a lata que é mais fácil de cortar, é o fundo da lata de leite em pó. Se você não tem esses círculos aqui, ó, eu vou até medir pra vocês terem uma noção do que que é o tamanho que vocês precisam, ó. Esse aqui, ele mede 12 milímetros, tá? Cada bolinha dessa, 12 milímetros. E eu usei aqui, sete, porque eu queria com seis pétalas a florzinha. Mas você vai aí na sua casa, dá uma olhada. Gente, artesã tem que tá atenta a tudo. Então, procura se você não tem esses círculos aqui, ou não quer cortar. Procura alguma coisa, que se você for juntar, que for redondo, que você vai obter aquele mesmo modelo ali, ó. Eu pensei aqui em algumas coisas que vocês podem utilizar. Meia pérola. Só que tem que ser maior, essa minha aqui é pequena. Eu só peguei pra vocês verem que forma também uma florzinha, se você colocar ela assim. É, botão, tem uns botões de camisa que são menorzinhos. Aqueles bem comunzinhos, ó. Que se você coloca também, dá um círculo, ó. Aqui tá faltando um botão, né? Não sei onde foi parar, tá? Mas aqui também, você pega uns menorzinhos, que vai ficar também, dá pra você fazer a florzinha. Você pode também pegar, é, moeda. Só que a moeda, eu não achei nenhuma que desse no tamanho dessa florzinha pra fazer na fita. Mas a moeda aqui vai servir, caso você queira, fazer ela maior. Aí, se você quiser ela maior, você pega as moedas aí, ó, de cinquenta centavos, as de um real. Se você quiser uma flor maior ainda, o que que você faz? Você coloca um meio maior, com a moeda maior. E aí, então, vai sobrar mais espaço, e você vai ter uma flor com mais pétalas, ó. Duas, quatro, seis, sete. Se você quiser uma com oito, você coloca isso aqui, o meio maior ainda, vai ter uma flor maior. Então, é desse jeito que a gente vai chegando ao resultado do molde, no tamanho que a gente quer. Esse aqui, ó, ficou com bem certinho aqui, ó, dá pra cortar na fita, ó, aqui, ó. Tamanho legal, certinho o tamanho, tá? Então, você, o que que você tem que fazer? É olhar na sua casa uma, alguma coisa redonda que dê pra você fazer o seu molde aqui no tamanho da fita. Se você quiser usar a fita, tá? Agora, se você quiser fazer ela maior, a opção é você usar tecido. Esses tecidos que você consegue selar, são tecidos de poliéster. Esse aqui é uma tricoline, esses aqui que eu tenho, é tricoline, é mais poliéster do que a tricoline. Ou 90 de poliéster e 10 de tricoline. É esses assim, com essa composição bem poliéster, que você consegue selar. Ou na maquininha, ou no ferro de solda, ou na vela, se você não tem a maquininha e o ferro de solda, tá? É, outra coisa, é, tectel dá pra você fazer esse trabalho. É, o oxford também dá pra fazer, dá pra selar. Eu já fiz flor de oxford. Então, são tecidos que você tem que olhar na composição. Então, mais poliéster, ou 100% poliéster, pra você conseguir selar e ficar assim com acabamento que não desfia, tá bom? Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários. E eu já peço vocês que curtam, comente, compartilhe essa dica, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva. Sempre estamos tentando trazer, é, novidades aqui pro canal, tá bom? Você não vai se arrepender em nos acompanhar. Então, aqui eu vou cortar umas pétalas aqui pra vocês verem e montar a florzinha pra me mostrar como foi que eu montei, tá bom? Coloquei minha máquina aqui pra começar a cortar pra vocês verem. Se você tiver aquela similar, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, não. O importante é cortar e selar a pétala, tá? Ou então, ferro de solda, se você não tiver a maquininha. Aqui o importante é, você deixar o seu molde sempre assim, ó. Ele reto, tá? Bem encostando no fio, ele bem assim, ó, em pézinho. Porque se você fica meio com ele assim, ó, pode correr o risco de cortar meio torto, tá bom? Então, é só esse o detalhe que é bom seguir. Deixar sempre o molde nessa posição, ó, bem retinho. E aí, você vai passando. Sai uma fumacinha. É bom você fazer isso num local aberto. Se possível, até usar máscara. Se você for fazer muito tempo seguido, cortar muitas pétalas, é bom você usar máscara, tá? Aqui, ó. É muito simples, ó. Cortou, já tá a pétala pronta. Eu esqueci de falar que eu passei aqui, ó, a cola permanente no molde, tá? Pra ela ficar assim, colar a fita. Então, tem a cola permanente aqui. Vou cortar mais uma aqui. São sete pétalas que eu usei nesse modelo. Tchau, tchau. Cortei aqui, gente, ó, só seis. Eu cortei sete, usei sete foi nessa aqui, ó. Que foram três em cima, seis em cima e um aqui embaixo. Nesse aqui, foi só cinco em cima e uma embaixo. Mas se você quiser colocar seis, também dá, tá? Mas eu vou fazer igual eu fiz essas aqui mesmo. Então, você vai separar uma pra ser a parte de baixo e os outros, você vai fazer a mesma dobra. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar ela, ela tá assim, você vai dobrar ela aqui, ó, desencontrada aqui, desse jeito, ó. Vai ficar os biquinhos aqui, ó, desencontrando aqui. Desencontrou, você vem com a parte direita, vem aqui por cima, depois leva a parte esquerda por cima, ó. Então, vai ficar assim, ó, um lado fechado e o outro lado aberto. Eu gosto de já ir colocando na agulha, ó. Então, eu coloco um ponto aqui na pontinha e o outro voltando, ó. São dois pontinhos que eu coloco aqui em cada pétala. E aí, você vai deixando ela aqui, ó, na agulha. E sempre lembrando que a mesma posição que você começou a primeira, você faz as outras, ó. Então, desencontrei, dobrei da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Um lado ficou aberto, o outro fechado. E eu vou aqui, ó, já colocar aqui no mesmo jeito. Uma ponta, um ponto pra baixo, um ponto pra cima. Desse jeito. E vou deixando aqui, ó. Então, vai ficar, ó, observa que vai ficar na posição aqui, ó, certinha. Sempre abertura, ó, tá indo em direção horário, né? Em sentido horário aqui, ó. Tá? Então, se você começou assim, você vai até a última. E é só colocar todas as cinco pétalas, ó. Ó. Vai ficar assim, ó. Às cinco, né? No... Na agulha aqui, ó. Você vai vir aqui agora e vai fechar. Só dá uma laçada aqui, ó. Já faço assim. Nessa hora aqui, você observa o tamanho que você quer aqui a sua florzinha. Se você for colocar um miolinho maior nela, você quiser ela mais... É... Com uma abertura maior aqui no meio, você mede... Eu não quero ela muito aberta. Então, ó. Fechou. Já tá aqui, você reforça o seu nozinho. É só isso, gente. Se vocês quiserem, já vim aqui, ó. É... E colocando pétala por pétala aqui nessa base. E já... É... Colando com cola quente, tá? Aí você vai colocando uma por uma do lado da outra. Sem a costura. Você pode. Mas eu prefiro assim costurar, porque ela já vai ali... É... Encaixar ali, ó. Né? Certinho. É só agora colocar a cola quente pra colar no... No... Na outra pétala. E eu fiz aqui... Esse miolinho. Que é... No vídeo passado. Que... Onde eu mostrei como fazer... O botão encapado sem... Sem aquela maquininha. Né? Que é feito como se fosse um fuchiquinho. Dei todas as dicas. O vídeo tá aí. Vou deixar aqui na descrição. Mas se você não quiser colocar isso aqui, você pode colocar um pompom. Ou pode colocar uma pérola. Pode aí fazer o miolo do jeito que você quiser, tá? Aqui é só uma sugestão. E a intenção aqui era mostrar pra você... Como você fazer o seu molde pra cortar na fita. Né? O tamanho da fita. Agora aqui é só colar. Eu coloco aqui, ó. A cola quente. No meio só aqui. Nossa, saiu muito. Essa cola é ótima, tá? É lá da Estilo Fitas também. Se vocês ainda tem dificuldade de encontrar uma cola boa, eu indico essa. Muito boa mesmo. Agora aqui, ó. Eu ajeito aqui. Eu coloco desencontrado, ó. Essa... As pétalas você vai pôr aqui. Nessas aberturas aqui, ó. Tá? Vai ficar assim meio desencontrado. Quando é com seis pétalas, ela fica mais certinha no lugar... É... Certinho aqui, ó. Das pétalas de baixo. Mas quando é com cinco, só fica um pouquinho... Meio que de lado, né? Não fica tão no meiozinho. Agora eu venho aqui, ó. Mais um pouquinho de cola. E coloco o meu miolinho. E aqui você vai poder colocar na faixinha, vai poder colocar no bico de pato, vai poder usar de aplique no laço. Então, você vai ter várias utilidades pra essas florzinhas. E eu tenho certeza que, à medida que você for fazendo, você ainda vai arrumar mais formas de tá usando essas florzinhas. Eu espero que seja bem útil pra vocês essas dicas. E, se fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram. Compartilha essa dica, por favor. Pra ajudar que esse vídeo tenha um alcance maior. Tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.